Isso machuca, viu? Essa zunhona sua enfiando aqui em mim machuca. Para com isso. Olá, gente, por outro canal, tudo bem com vocês? Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. É uma andruva. Ontem eu já vi três subindo no muro. Eles estão andando aqui em volta de casa. Sai daí, Simão. E os gatos nem os cachorros fazem nada com ele. Sai, Simão. Sai, meu filho. Eles não fazem nada. Antigamente, eu tinha medo de mandruvar. Mas agora eu já me acostumei. É, mas você não tava nem mexendo com ele. Agora vai mexer? Para. Para. Mexe não. Para de se esfregar nele. Ó. Sai. É porque ele tá nesse formato redondinho aí. Para com isso, Simão. Sai pra lá. Vem aqui. Deixa eu pegar a pazinha aqui. Então. Eles estão andando pela casa. Ontem eu vi. Eu vi três. Subindo no muro ali da frente. Eu acho que eles estão naquela etapa, naquela fase. De sair pra procurar. Um lugar. Sai. 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 Até que ele é bonitinho, né? Xadrez. É, não veio pra minha mão, não. Eu acho que eles estão na fase de sair pra procurar um lugar pra fazer o casulo. Sei lá. Eu não entendo disso. Né? Deve estar naquela fase de virar borboleto, virar mariposa. Vai subir na minha mão, não. É, fica aí. Vai pra lá. Vai. Esse é o contra da gente ter coqueiro, né? Porque esses coqueiros, eles dão mandruvar. Mas não é toda hora, não. Não é todo tempo. É uma vez por ano. No verão. Na época das chuvas. Aí, eu não sei, a borboleta vem, a mariposa vem, bota os ovinhos aqui, ó, no caule. E eles, eles crescem, desenvolvem, crescem e vem pras folhas e come a folha do coqueiro. Que, na verdade, é a única coisa que eu não gosto, porque... O que você tá fazendo aí? Tá precisando muito cortar essa grama aqui. Simão! Sai daí. Sai. Então, como eu tava falando... Olha lá. É a parte que eu não gosto, porque eles cortam, eles... Eles comem a folha e a folha fica feia, desse jeito aí, ó. E, geralmente, eles comem a folha mais nova. E, quem não sabe, a folha do coqueiro, ela dura muito tempo. Muito tempo mesmo. Uma folha dessa aí, fica um ano, ou mais de um ano, verde no coqueiro. Demora mais de um ano pra ela poder amarelar, secar e cair. Essas folhas desse coqueiro aqui, por exemplo, que eu tenho na parte de trás da casa, Eu nunca contei o tempo, mas eu acho que dura uns dois, três anos. Até ela começar a ficar... Ficar seca, velha. Né? E, mesmo assim, ela não cai. Quando ela fica seca, a gente tem que cortar ali, ó. Mas, dura muito tempo. Então, se o mandruvá vem e come a folha do coqueiro, Ela fica feia ali durante muito tempo, igual aquela ali, ó. Olha lá, agora que eu tô vendo que eles foram lá e comeram. Tá vendo? Comeram a folha do coqueiro e é uma folha nova. Ela vai ficar aí uns... Nem sei, uns quatro anos daquele jeito. Porque, olha onde que ela tá. Uns três anos, no mínimo. Ela tá lá em cima. Ela tá... Perto do miolo. É isso que eu quero dizer. Né? Ela tá ali, ó. Então, até essas, todas essas aqui caírem, né? Que a gente cortar, até chegar nela vai demorar muito tempo. E ela vai ficar daquele jeito ali, feinha. Então, eu não gosto de mandruvá por causa disso. Eles comem a folha do coqueiro e deixam o coqueiro feio. Mas, eu acostumei com eles. Não tenho mais medo, não. É claro que eu não vou pegar eles com a mão, né? Mas, sei lá. Acostumei. Vem cá, meninos. Vem cá. Vem. Mainha. Malco. Aqui. Vem. Tá sol? Tá calor, né? Vem cá. Vem, bem. Vem cá. Vem aqui. É, mainha. Então, é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Mostrando o mandruvá pra vocês. Acho que muita gente não vai gostar, não, né? Tem muita gente que tem medo de mandruvá. Eu tinha. Agora, já me acostumei. Então, fiquem todos com Deus. Paz no coração e até o próximo. Que agora eu vou ter que limpar aqui tudo. Tá tudo sujo. Vou limpar aqui. Murphy. Vem cá. Na hora do calor, Murphy. Fica ali em cima. Que ali em cima é bem fresquinho. Não quer sair no sol, não. Sai daí. Não mexe no vaso, não. Não mexe no vaso, 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 não mexe no vaso. Obrigado.